Olá São Paulo, estou fazendo esse vídeo aqui para você para agradecer a todos os inscritos para o meu programa Investidor Milionário Platino, que já começa agora quinta-feira, dia 11 de maio, à noite, primeira aula online, no final do mês agora de maio, dia 30, 31 de maio, até o comecinho de junho, vamos estar todos nos Estados Unidos, fazendo muito network, várias reuniões, analisando vários negócios nos Estados Unidos, e agora esse programa com um novo formato, metade com investimentos imobiliários no Brasil, com todas as estratégias que eu pessoalmente uso para ter sucesso nos meus investimentos aqui no Brasil, e a metade também de investimentos imobiliários nos Estados Unidos, ou seja, quem quiser investir aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, vai estar contemplado, e deixo aqui mais um recado para você, lembre-se, zona de conforto igual a zona de fracasso, mexa-se, se você quer atingir suas metas, você precisa agir, a ação faz um campeão, lembre-se disso para a tua vida, para os teus negócios, e para os seus investimentos imobiliários hoje no Brasil ou nos Estados Unidos, eu fico à disposição para o que vocês precisarem. É isso, fico hoje por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu!